PUCI DENTES Olá, estamos na quarta e última parte da Praça da Alegria com Cristina Mazepretto! E uma tarte de batata com cogumelos! Olha, é uma receita, Sónia, que está aqui na página 230. Podes mostrar? Ah, vejam. É esta? É. E esta receita tem uma história, sabes? Qual é? Porque esta receita encontrei-a numa folhinha escrita à mão pela minha avó. Era uma receita que eu já não me lembrava de fazer há muitos anos e depois resolvi introduzi-la no livro, porque acho que... Ou incluí-la no livro, porque acho que é uma receita super fácil e ótima para aproveitar. Eu olhando para aqui parece-me uma quiche, ou assim, um misto de... Mas já vais ver. Quiche, pizza, mas é uma tarte. É uma tarte de batata, é uma tarte de batata. Toma em nota dos ingredientes. A saber. Aposto que leva a batata. E cogumelos? Acho que estás com fartura. Então, precisamos de sete batatas grandes, dois ovos, três ou quatro chaves de farinha de trigo. Não, não, não. Não, três quartos de chave. Ai, três quartos de chave. Ai, três quartos? Realmente era muita farinha. Calma, calma. Isto dava para meia dúzia de tartes, não é verdade? Três quartos de chave de farinha de trigo, assim é que é. Uma colher de chá de sal fino. Manteiga quanto baste, isto para untar a forma. E vamos precisar também de duas cebolas em meias luas finas. Três talos de aipo cortado em cubinhos. 20 gramas de bacon, também em cubinhos. 300 gramas de cogumelos laminados. Tomilho fresco quanto baste. Azeite, sal e pimenta quanto baste. Exatamente. Olha, Sônia, eu tenho aqui então as tais batatas. As batatas cozidas e esmagadas com o garfo. Já as esmaguei. Vou fazer esta receita, como eu te disse há bocadinho, é boa para aproveitamentos. Imagina que te sobraram algumas batatas. Podes cozer batata de propósito para isso, até aconselho. Fica uma receita muito boa. Ou então aproveitar algumas batatinhas que sobraram, juntar-lhe mais algumas. E aqui temos nós então a batata cozida e grosseiramente esmagada com o garfo. Vamos juntar à batata o sal. Cerca de uma colherinha de chá de sal. Vamos juntar também os ovos. Vamos começar. Dois ovos inteiros. Dois ovos inteiros. E a farinha. Isto vai ser a base da nossa tarte. Esta tarte hoje vai ser feita numa versão com cogumelos. Aliás, no livro, uma das coisas que eu digo é que esta receita pode fazer-se ser feita também numa versão vegetariana. Hoje não vai ser porque vamos juntar-lhe as tirinhas do bacon, não é? Mas pode ser feita numa versão vegetariana, omitindo o bacon. Só os cogumelos ou pondo outro vegetal. Sim, ou outro ingrediente. E sabes, e também pode ser feita com outros ingredientes que não cogumelos. Olha, se eu pensar, pimento aqui também ficava bem. Fica delicioso. Todos os legumes que tu podes as imaginar, ou então até atum, por exemplo. Imagina que sobrou frango de outra refeição desfiado, ou qualquer outra carne. Portanto, acaba por ser uma receita muito versátil e que pode ser utilizada com ingredientes dos mais variados possíveis. E é uma forma de aproveitar ingredientes de outra refeição para uma nova refeição. Já tenho os ovos misturados na batata, os dois ovos inteiros, o sal. E agora só me falta juntar a farinha. Entretanto, já untei também a forma com manteiga. Esta tarte não vai ser desenformada, ou seja, vai ao forno nesta tarteira. E é esta tarteira que vai também à mesa. Portanto, convém escolhermos um utensílio, que pode ser uma tarteira, pode ser feita num pirex, que possa ir ao forno e depois à mesa. Por que é que trouxemos estas forminhas? Olha, eu trouxe só para recordar os nossos telespectadores. Eu hoje, na receita, falava em 3 quartos de farinha, lembras? 3 quartos de chávena. Ah, e podes medir por aqui? Exatamente. Se tu reparares, um dos medidores diz 3 quartos. Eu acho que é o que tu tens na tua mão esquerda. Olha a spray, então. Este? Este. Olha a ver do outro lado. O que é que diz? 3 quartos de chávena, não é? Não, este é um quarto. Então, não é esse? Talvez o outro a seguir. É esse, 3 quartos de chávena, não é? Exatamente. Acabam por ser muito úteis, porque acaba por ser mais fácil medir utilizando esses medidores do que ter que estar a ver na chávena. Dividi-la em 4 partes e ter que estar a encher só até ali. Já tenho, então, a farinha misturada. Meia. Agora, eu até te vou pedir ajuda, só não importas-te. Estavas a brincar com os medidores. Estavas, estava. Estavas tão a ir testida. Estavas que era uma brincadeira. Olha, dás-me aqui uma ajuda. Estava de brincar contra parabéns. Dás-me aqui uma ajuda. Claro. Que é, eu já estou a acabar de, só vou acabar de misturar, para que tu agora me faças o favor de começar a encher a forma com esta mistura. Ok, eu faço isso. Colocas na forma e depois alisas, por favor, com... Certo. Está bem? E eu vou fazer... Com o salazar. O recheio. Sim, com o salazar. E eu faço o recheio no fundo da nossa tarte. Hoje, vou utilizar cebola. Cebola em meias luas. Vamos deixar aqui que cozinha. Posso pôr tudo e depois começar a alisar, não é? Sim, como for mais prato e como achas que te dá mais jeito. Bastante cebola. Já estás a ver que eu estou a ser generosa nos ingredientes. Vamos juntar também aipo em covinhos. Vamos deixar para a cozinha. Claro que em casa vamos fazer isto tudo com um bocadinho mais de tempo. Aqui vamos ser um pouco mais rápidas para podermos mostrar a receita até ao fim. Tudo se aproveita, gosto de se aproveitar tudo. Muito bem, muito bem. Pronto. Ok. Muito poupadinha. Vamos tirar isto aqui. Vamos deixar então só que a cebola e o aipo fiquem mais macios. Exatamente. Vamos juntar as tirinhas de tocinho. Eu precisava só que a cebola amaciasse mais um pouco. O tempo não está do meu lado. Ainda temos algum. Esta, Sónia, como disse no início, é uma das receitas que pode ser encontrada no teu livro. No livro, sim. E é uma receita de aproveitamento. Está no capítulo Aproveitamento. Vou juntar então a parou-te. Se fizeste mais alguma viagem, entretanto, para lançar o livro. Olha, fiz este fim de semana, sabes? Eu tinha dito a semana passada. Não, para lançar o livro, não. Não, então. Fiz, mas foi de lazer mesmo. Ah. Foi uma viagem em família. Olha, queres que deixes espaço no meio? Não, é só alisar. Alisar e levas ao forno. Ok? E agora vamos colocar no forno 25 minutos a 200 graus. Deixa eu só pôr ali. Aqui estava. Vamos deixar aqui a cebola macia. Vamos deixar também aqui o tosinho cozinha. E vamos adicionar seguidamente os cogumelos. É o que nos falta. Os cogumelos vão em último lugar, não é? Porque cozinham mais rápido e também largam a água. E eu precisava aqui que a cebola ainda ficasse mais maciazinha. Ela está a ser mais um minutinho. Então vamos juntar os cogumelos. Vamos nos adiantar um pouco. Vamos juntar os cogumelos. Cheira, ai, porque é um aroma mais intenso, não é? Exatamente. É o dominante. Olha, vamos juntar também umas furinhas de tomilho. Tomilho fresco. Vamos misturar. Vamos temperar com um pouquinho de sal e de pimenta. Não precisamos de... Olha, enquanto os temperos ficam aí também a intensificar mais um pouco, nós, como sabes, vamos começar uma nova competição aqui na Praça da Alegria que tem tudo a ver com esta quadra natalícia. São os duelos de Natal. Pois vai. Esta é uma batalha gastronómica que vai revelar o que de melhor se faz em sua casa. A competição está quase a começar. Agora, aguardamos então a sua inscrição e eu aposto que não vai querer ficar de fora. Saiba agora de que forma se podem escrever nestes duelos de Natal. Ai, gosto tanto deste cheirinho a canela. Tão bom. Faz-me lembrar o Natal. Olha, e eu já me estou a imaginar a comer esta aletria no quentinho. Maravilha. Ai, mas olha que este ano tens de provar a melhor aletria do mundo. A minha. A tua? Ah, há dúvidas. Isso é porque ainda não provaste a minha. Não há ninguém que faça melhor do que eu. Ai, não? Então, desafio todas as portuguesas e portugueses a virem à Praça da Alegria provar que fazem os melhores doces de Natal. Aceito o desafio. Acha que o seu doce de Natal é o melhor do mundo? Então venha cá cozinhá-lo. Participe num delicioso duel gastronómico. Inscreva-se, mas rápido. Ligue para o 227-128-168 Ou envie um e-mail para pracadaalegria.rtp.pt E ainda assim, a melhor é a minha. Não, não, desculpa. A melhor é a minha. Vá, chega. Acabou. Ok. Inscreva-se. Portanto, já sabe. Inscreva-se. Estamos à espera de receber as suas receitas de Natal. A receita da Cristina Massapreto também está prestes a ser concluída. E que é esta tarte de batata. Sim, vamos tirar então a base do forno, Sánia. Não te importas. Obrigada. Forno mágico. Agora vamos cobrir a base com a mistura de cogumelos, cebola, bacon e aipo. Que em sua casa tem que estar a apurar mais um bocadinho e a cebola. Não vai precisar de testar mais tempo. Mas aqui vamos, lá está, vamos adiantar um pouco, vamos cobrir. E vamos voltar a levar a tarte ao forno em casa. Aqui vamos mostrá-la, porque no fundo é só levar mais um pedacinho ao forno. Vamos voltar a levá-la ao forno cerca de mais 25 minutos, Sánia, está bem? Já com esta cobertura no fundo, com o recheio da nossa tarte de batata. Sim, e quando levamos ao forno, estes novos 25 minutos para terminar, é na parte de gratinar ou de cozedura normal? Normal, de cozedura normal, a 200 graus na mesma, não precisamos de mudar a temperatura. Vou só cobrir com os cogumelos. E esta tarte pode ser utilizada como um acompanhamento ou então como prato principal? Isso é um prato principal para mim. Acho que sim, então tem tudo. Tem, tem, tem. Tem a batata, a cebola, tem a proteína que é o cogumelo e ainda tens o bacon, precisas mais. Sim, sim, exatamente. Quanto muito ainda podíamos pôr mais um legume ao outro. Ok, e vamos levá-la então para a mesa, não te importas, Sánia, de me ajudar? Ui, convém utilizares. Esqueci-me que eu tirei-je do forno. Espera aí que temos aqui umas pegas, se precisar. Pois é, olha, eu sei. É como em casa, temos pegas e acabamos sempre por levar com o pano da cozinha. Pronto. Esta ficou a mais. Pronto. E voltamos à música, antes de mais, agradecendo à Cristina Mestre Preto esta deliciosa receita. E não se esqueçam que esta tarte de batata com cogumelo está no livro de receitas da Cristina Mestre Preto e que de resto está a fazer um grande sucesso numa livraria perto de si. E, por exemplo, pode ser uma ótima sugestão de presente de Natal. Por que não? Assim como o trabalho dos...